Surpresa, m******a! Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Fudeu! Fudeu! Como é que o cara sai daqui, meu irmão? Não dá! Não dá! Ô, amigo! Só felicidade! Fudeu! E aí? Como é que a gente faz? Caralho, não sei como é que foi isso não, mas a gente vem pra cá Olha, o bagulho vai cair Eu vou me fuder Sabia? Tem que dar alguma merda Bora imundo, sai dessa merda aí Daqui, aí Como é que eu posso aqui agora, amigo? Ai! Ah! Vai tomar no cu, velho! Bora porra Você que eu tô ouvindo aqui um dissection maroto Fiquei viciado nessa porra aqui E aí Amigo O bagulho aqui é zoeiro Caralho, não tem como Amigo Agora pra sair daqui Pra chegar lá embaixo vai ser como? Vai ser zoeiro pra caralho Não dá não Os cara Acho que foi um japonês que deve ter feito essa merda aí É, já me Eita! Já me liguei no esquema que já Já tô zoeiro já Pode vir qualquer um O cara parece o Alex Kidd Opa Não, eu tô pulando errado Eu tô fazendo merda Eu não vi, fui coçar o olho e fudeu Bora amigo, sai daí Uhul Olha Eu tô maroto, amigo Pronto, tá salvo O jogo tá salvo Pode dar o que Pode acontecer qualquer Caralho Ah, vai tomar no cu Véi Só vou levar aqui pertinho Pra ficar como? No esquema Foi Abaixa caralho Pô, morri amigo Não pode Não pode Aí o pai fica bolado Foi Não vai, ele não vai É um imundo Tocou, fudeu Tocou, fudeu Acabou É, não pode tocar nessa merda não Caralho Fico aperreado, véi Isso Só felicidade E agora Dá um tiro na pedra A pedra vai cair Vai me matar Tô prevendo isso já Opa Que porra foi essa, véi Pronto Já vou salvar aqui logo Pronto Já o importante é que tá salvo Pode dar o que for Deixa eu empurrar a pedra aqui Não acontece nada Porra Sai Filha da Pô, tem que ver um moncego imundo É foda Minha bala Minha arma parece que tá sem bala Eu tô atirando Eu não tô atirando Nesse ponto não E eu tô com a voz meio zoada Porque eu tô doente, véi Aí tem Tem dessas aí Irmão, não dá O moncego vem com força Ele vem zoeiro pra caralho Olha pra isso, véi Não dá, meu irmão Olha, chega aqui, ó A bala para A bala acaba Não dá O moncego vem travando tudo Cara, véi Pra que isso? Deixa eu vir pra cá Pra ficar logo Pronto Tô salvo aqui Opa É, amigo Dá não O moncego tá fudendo esquema, véi Deixa eu dar logo um tiro pra cá Pra galera ficar Como? O moncego já tá Tá zoeira aí Irmão, o moncego já vem Já vem no faro do sangue do cara, véi Acabou isso Olha, ele me segue, véi É um fiado Não dá Não tem como passar Não, véi Sai Não dá, caralho Filho da puta Não atira também Esse viado Agora que ele atirou Depois de 200 anos Não deixou Isso, imundo Por que eu não tava atirando antes, caralho? Ai Fica aí Fica ligado aí Que o bagulho tá sinistro Isso Pega Não, não Atira, véi Porra Ele não atira quando eu peço, véi Tá vendo que ele não atira, meu irmão É um viado, véi Isso Uh Não Uh Ele não atira Ele atira quando ele quer É um viado, véi Não existe isso, meu irmão Então eu vou ter que ir e voltar Pra pegar munição Ah, não vai Isso Opa Fica ligado aí Fica ligado aí Ah Ah Que maravilha, meu Atira Atira, porra Pega no bicho, véi Não dá, amigo O bicho tá foda Isso É uma felicidade Epa Quase que eu fazia merda aqui, véi Meu irmão Eu odeio quando isso acontece Eu fico inseguro Pra caralho Eu penso que esse puto Não vai conseguir subir a taba Ele sobe Agora o calor tá forte Deixa eu ligar o vento aqui Que o bagulho tá sinistro Aí eu já morri O cara já vai como? Morrendo com força É, ele não vai O cara tem que subir nessa porra Dessa taba Pra ele poder atirar Ele não A barra dele A arma dele não funciona Enquanto isso Se ele não subir na porra da taba, não Não, amigo Isso Felicidades Como zoeiro Epa Meu irmão Ele não pula ali Eu queria entender Qual o problema dele acertar aquela merda lá Eu já saí dos perigos do mapa Assim Ai, não Eu entendi Porque ele não consegue pular ali, véi Ele pula em tudo que é lugar Mas ele não consegue Porque é o lugar que eu tenho que ir Puta que pariu Isso é mais chato que o Catmario Vai tomar no cu, véi Isso Isso, amigo Ele não vai Eu vou tentar dar um tiro ali Pra ver se Se pelo menos Dá um Um Não vai, véi Não vai Eu queria entender qual A dificuldade Por que os caras botaram o negócio tão longe, véi Isso, amigo Não 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 vai Aqui já era Aqui já era Ele bugou O boneco bugou Não Não Filha da puta Rapaz, quando o cara consegue tem que dar merda, véi Tem que dar merda Mas o mocego O mocego tá mais rápido Tá parecendo os embolts da Agora eu tô ligado Agora eu passo Essa porra Foi Ele não vai, ele não vai Eu tenho que fazer o esquema Eu tenho que fingir que eu vou Mas não vou Tá ligado Eu vou e caio Pro outro lado Aí eu vou conseguir passar essa merda Isso Matei o mocego O mocego é o pilantrão da história O cara mais imuno que existe Não Aí não pode Também não pode Assim não, véi Pula essa porra direito, meu irmão Isso Foi Isso Agora foi Agora a gente vai Vai até a China agora Não Agora a China é longe É perto pra caralho Não Não, caralho Por que ele não pegou no mocego Eu não entendo Eu não entendo Mas é assim mesmo Deixa pra lá Fica sem entender mesmo Essa merda Isso Eita Esse jogo é cheio de artimanha, véi Pro cara passar na primeira fase É uma peste Não Caralho Caralho O mocego volta O mocego volta Eu não matei esse puto Eu não matei Não, não pega Sempre pegou Agora não pega mais O mocego aprendeu a desviar dessa merda Epa Já descobri um bota aqui Opa Fica ligado aí Fica ligado aí É meio Chega ali Chega ali Eu não consigo mais subir Eu não consigo mais subir lá Eu consigo uma vez Quando eu aprendo o mistério do negócio Não consigo mais Mas os caras afastaram a parada Aí de novo De novo Deu merda Deu merda Sempre da merda Se não der merda Não é comigo não Todo mundo passa A porta de primeira Só eu que demoro Aí o mocego Começa a desviar dessa merda Também Meu irmão com escopeta e uma capa, velho. É isso aí. A escopeta dele não teria nem um mocego, velho. Mas é assim mesmo. Meu irmão, tá vendo, velho. Tá vendo que comigo tem que bugar. Se não bugar, não sou eu, não. O jogo não é meu, não, velho. Ai, caralho. É isso. Agora eu quero ver da merda. Meu irmão, eu só quero pular aqui. Ali. Eu só quero pular lá. Mas eu não consigo. E o custo do mouse tá em cima do bagulho. Eu não consigo. Eu tava conseguindo. Mas agora não. Não dá. Dá um tiro aqui na parada. Não pula, não pula mais. Ele não pula, velho. Olha. Acabou, acabou, acabou. Bugou. Eu não consigo mais pular ali, velho. Não dá mais. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Deu merda, deu merda. Esse jogo é pior que o Catimario, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Porque o cara, o cara sabe o que o cara tem que fazer. E não consegue fazer o que o cara quer fazer. É isso aí, ó. O mocego agora deu um... Deu um de ninja. Me mata até a bola sai do... Da minha arma. Olha. Quase que eu ia embora de novo. Já tenho até esquecido dessa merda. Ai, meu irmão. Mája paciência com essa porra, velho. Meu irmão, eu vou passar dessa merda aqui, velho. Eu vou. Foda-se. Não vai, ele não vai. É um filho da puta que ele não vai pra... Ele não pula ali nem pelo caralho. Ele não... Agora ele não quer pular nem no outro aqui mais. Ó, tá vendo? É um viado pequeno, velho. Não, faz isso não, velho. Não, faz isso não, velho. Os caras me disseram que eles joguem na filha da puta. Mas assim também é foda, velho. Pronto, já tá no grau aqui. Vou dar um tiro ali pra ficar zoeiro. Ó, não vai, ele não vai. Ele não vai. Ele não pula de novo. Ele... Ele é um viadinho pequenininho mesmo, velho. Deixa eu matar o moceio do meu aqui pra dar uma de gangsta. Epa. Não vai, ele não pula mais. Puta que pariu. Vai se fuder, velho. Oi. Não, não foi. É um imundo, velho. Foi, agora foi. Agora foi nessa porra. É, isso aí. Agora eu passo. Agora eu passo dessa merda. Pega, agora eu tenho que se preparar aqui com... É um... Um amigo. Puta dessa porra, amigo. Eu já consegui fazer o mais difícil que foi... Fazer a armadilha cair, tu não quer pular. Não, isso. Felicidade. Não dá, aqui não dá. O cara tem que ser ali. Ah! Filha, tá... Não... 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 Ah, não dá, os cara tão com a porra aí, véi Os cara bugaram o joguinho, o joguinho já era O jogo não é pra jogar um não, o cara tem que ser japonês pra jogar essa porra É, tem que ser japonês, porque agora não quer mais subir na tábua não Vou botar o hiperblock aqui pra ver se dá pra pelo menos jogar Não, amigo, faz isso não Pula aí no meu bagulho Pula nessa merda, tu não tava pulando, tudo certinho, tu não tava morrendo Agora começou a dar merda, deu uma grande grana no jogo O jogo bugou Não consigo mais passar da noite do simples, do simples eu não passo, véi Isso aqui me irrita pra caralho Pra que esse jeito caindo, não entendo ainda, véi Isso, não importa o que a gente tá vivo Foi, não foi Ele não pula, eu não queria entender qual o mistério do cara pular ali, véi Ele buga nessa porra dessa tábua logo Nessa tábua ele buga Não, até ele não buga É, ele não quer não, ele tem que ser o salto ornamental Entendi qual a dificuldade Ele faz essa porra desse salto, caralho Não, não saiu de novo não, caralho Por que tu caiu ali, véi Não, tô quase conseguindo Nessa merda Não vai Quando eu consigo descobrir a parada Não vai Opa Aqui outro zueiro Aqui outro zueiro Ai Não Vai Isso, felicidade aí amiga, agora eu tô tranquilo Agora eu tô tranquilo O que é que a gente passa Foi Não foi Essa pência não vai não Opa Não, o bicho é muito escroto, véi Muito escroto Não vai, não vai Não encaixa, ele não pula Não faz porra nenhum Que eu mando Ele só, ele vem pra cá Só pra se foder Que é mal o que? Que é mal o que? Ele não tem mais força no pulo Quebrou o pé agora Não consegue mais pular Meu irmão, porque Qual a dificuldade Que tu queria atirar Quando eu mando, véi Essa pôra desses zueiro Tá funcionando pra caralho Agora quando chega aqui Não funciona Agora foi Não vai, não vai Ele não quer ir Ele não quer pular É ele que não quer Ele decide na hora que ele quer chegar ali Não vai, não vai Ele não faz isso, véi Irmão, eu vou passar Eu vou passar Agora é uma meta pessoal, véi Agora é pessoal essa porra Não vai Tá vendo que não vai? Ele dá merda Ele não sabe na hora que pula Ele não sabe o que faz, véi Vai pra isso, pra que é isso, véi Pra que é isso, pra que é isso Pra que é isso, filha da puta Ele não vai ali Não vai, não é que é na porra Nenhum Opa Eu vou conseguir passar dessa merda Eu vou Pulei Seu uma porra mesmo Puta Puta Puta, meu irmão De novo, véi Vai se fuder Vou pegar uma porra De uma chave Vai tomar no cu, véi Não vai, não vai não Não vai, ele não quer, ele não quer ir, véi Foi, não foi Foi, não foi Foi, não foi de novo É um imundo pequeno Não, véi Não faz isso, caralho Não cai nessa merda Ah, de novo, de novo Ele tá caindo, ele tá morrendo o tempo todo ali, véi Nunca morri ali Vai tomar no cu, mocego Não, 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 não O mocego agora tá imune Agora ele sabe meus movimentos, véi Vou até dar um stop aqui Pra ficar no grau Foi Isso Eu vou passar dessa merda Eu vou passar Não, não consigo Não tem Rapaz Isso Consegue passar nessa porra aí Fica ligado Não, amigo Amigo, por que tu não tem Nenhuma corda pra poder jogar ali Não vai, não vai Ele chega uma hora Que ele não faz porra nenhuma Vai, amigo Pula aí Não vai Ele não quer ir Ele não quer pular Porque ele é safado mesmo Além de safado É filha da puta Não vai Quando eu consigo imaginar O esquema ali pra pular nessa merda Ele não vai Ele não O bagulho não cai A armadeira não cai Não cai Não cai não É foda Agora acabou Tem um certo tempo Que o cara consegue pular ali Depois disso Fudeu Deixa ele descansar um pouquinho É Tem que ser um pulo Igual Se o cara não apertar Nos dois Fudeu Aí não vai não Não vai não Não vai, não vai Ele agora bugou Deu o caralho Ah, meu irmão Não vai, amigo Porra, pula nessa merda Por que tu não fala com o Mando, vai Agora vai Foi Não foi Foi, mas não foi Porque Eu não consegui passar da primeira vez Da primeira vez foi uma maravilha Só pra Só pra galera ficar situada É assim, ó Filha da puta Agora quando chega depois Fudeu Mas eu vou passar Eu vou passar Taca porra que eu não passo Essa merda Foi Aí amigo Pega Ah, não acredito não Isso é um caralho Caralho Eu peguei a chave Mas e aí Agora Agora deu merda Tem que fazer tudo de novo Mas vai se foder Isso é um Filho de Isso é um jogo de filho de puta Do caralho Olha pra isso O morcego Até o morcego Endoidou O morcego está doido Acho que aquela chave Vai empurrar a porta Agora fodeu Deu merda Eu consegui ir lá Pelo menos O que eu queria eu fiz Agora eu posso Dormir em paz Foi Não foi Vai Não vai Não vai Não quer ir mais Ele não quer ir mais Ele se recusa aí Não vai Filho da puta Não vai Por que você não vai Caralho Isso é uma maravilha Ele não quer ir mais Ele agora deu Se recusa a me obedecer Ele se recusa a me obedecer Essa foi burrice minha Mas vamos relevar Meu irmão Eu quero só passar Isso aqui Isso aqui está uma merda Tem um Tem um cara que tem que O cara tem que ir por uma pontinha Específica Não amigo Aí também não pode O cara tem que ir por um lugarzinho Específico Na moral Ah não Amigo Eu estava tão bem Eu não conseguia mais morrer ali Agora eu estou morrendo Deu Deu Merda Cai dentro Cai a porra toda Botar um corega Nessas fitas aí Para não cair mais nada Agora vai Não vai Amigo Não vai Por que não vai Filho da puta Por que não vai Isso Isso Ah Peguei a chave Agora eu passo Nessa merda Agora eu estou Num lugar pior Que eu estava Tira aí A viada Agora fodeu Agora já era Vou tirar logo aqui mesmo Para ficar Para ficar no grave Nossa Fodeu Porra Que esse lugar Esse lugarzinho aqui É Fica pirotesco Porra Caralho Tem que parar De segurar o teclado O espaço Véi Ah não Eu botei Eu atirei Para salvar É um Não vai Não vai Meu irmão Que lugarinho chato Caralho Eu tenho que parar Hein Eu tenho que parar De apertar a pó Do espaço O tempo todo O cara tem que apertar Só uma vez Só Não vai Não vai Estão me deixando Puto Já Véi Porra Acabou aqui Isso Ah não amigo Isso porra Dá um tiro Nessa merda Aqui Atira Ele não atira Ele não quer salvar Eu tenho que me fuder É assim que a vida É assim que a vida anda Não vai Isso amigo Agora fudeu Ali em cima Não dá Não Porra Isso agora É uma felicidade Oh amigo Porra Vai Mundo Porra Pegou na pontinha O cara é pequeno Pra caralho Ainda pega Ai meu amigo Não vai Parou Aqui Deixa eu ver Como eu vou fazer Aqui Agora É Fudeu Acabou O jogo O jogo Termina O jogo Zera Aqui O jogo Ai que lugarzinho Miserável Ai meu irmão Vai Tomar no c*** Meu não existe Veio Caralho É o filho Da Puta Consegui Porra Eu fui tentar Salvar E deu Merda Não deu Agora fudeu Agora já era Caralho Começou Tomei uma fescura De antes Veio Não pula Não pula Não pula Mais Fudeu Fudeu Quando eu consigo Fazer uma parada Ele não dá Merda Pula Pula Caralho Isso Não Isso Não Caralho Que jogo Filha Da Puta Eu quero Passar Dessa Merda Fale Que quanto mais O cara Tenta O cara Morre E o cara Quer Passar Salve Isso Aí Salve Aí Epa Achei Achei Uma falha No sistema Caralho Caralho Eu não consigo Mais pular Ali Não Agora Fudeu Vou Pular Quando eu Consigo Pular Na parada Deu Merda Nego Pula Nessa Porra Qual a Dificuldade Caralho Caralho Não vai, acabou aí Não vai Eu consegui nesse instante Caralho, eu tô ficando agoniado Com essa merda desse jogo Pula, filha da puta Não morre não, caralho Ele tá morrendo em tudo que é no carro, velho Porra, não pula de novo, caralho Isso, fica aí Mara, amigo Isso, tamo salvo Isso, amigo Porra, finalmente, caralho Passei nessa merda Agora fodeu, como é que eu vou passar aqui? Caralho O cara tem que adivinhar o lugar, meu irmão Meu próximo Ai, fodeu Eita Não, amigo Capiroto 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 Si fodeu Ah, caralho Não tô conseguindo subir na parada Não consigo ficar lá Esse é o grande problema E essa porca tem que tá adivinhando Onde peste que vai aparecer a pilastra Isso, já sei que tá ali já Agora fodeu Tem que reiniciar É É a merda Ou vai de uma vez só ou não vai Não vai Caralho, eu tô subindo na parada E não vai Eu vou passar dessa merda, velho Isso Não, caralho Eu tava quase lá, velho Eu tô empolgado Eu tô empolgado Agora eu me empolguei Opa Passei Cê é uma porra, não Caralho Como é que eu vou passar dessa merda Ué Não vou jogar mais Fode-se Fode-se Porra O joguinho Filha da puta É estilo Mario Bros Só que cheio De filha da putagem Se gostou Dá aquele like E se inscreva na zoeira Se não gostou Pau no teu cu Vídeos diários ao meio dia Isso se a net deixar Baixem nosso aplicativo E curtam a página do mestre É foda A face Cambogou Aí sim o vídeo Ia ficar zoeiro com força